Terça-feira, passando aqui, começando, desejando um ótimo dia a todos que estão na escuta do programa Ponto a Ponto na TV. É uma ótima noite pra todos. Estamos aqui na Guarda Municipal, trazendo pra você mais informações sobre a segurança do nosso município. Trazendo aqui mais um plantão, Jorge Luiz, comandante da Guarda Municipal. Seja bem-vindo a mais um programa. Boa noite, Alex. Boa noite a todos os telespectadores, todos que assistem a TV, né? E todos que acompanham o programa, né? Muito bom esse programa, um programa onde divulga as ações, toda a situação da região, né? E principalmente a da parte da segurança também. Muito bom, né? Parabéns ao Alex, muito direito, toda a equipe. De antemão, né? Estamos aqui pra repassar aqui as informações. É sempre um prazer estar participando, divulgando as ações, dando satisfação pra população das ações atendidas pela Guarda. Nós tivemos abordagens durante a semana, final de semana, até sábado, né? Porque domingo a gente teve uma folga geral, né? Por motivo de necessidade de um curso que nós estamos realizando nesse momento pra todos, né? Trinta e sete guardas, né? Onde a qual parabenizo todos pela participação, pelo empenho, pelo interesse de cada um, né? Então aqui nós tivemos quinze abordagens ainda. Prisão, foram duas prisões, realizamos duas prisões. Roubo foi uma, apoio de mais óleo de segurança foram três, apoio de verso foram dois, ameaça foi uma ameaça, invasão ao patrimônio foi uma, desinteligência foi uma, som alto foram três som altos, né? E arrombamento foi um arrombamento. Essas foram as ocorrências, né? Atendidas pela Guarda. Nesse momento, né? A gente, voltando aqui o assunto para o som, né? Para o curso, né? Perdão. Esse curso, né? Eu vou deixar aqui a fala sobre esse curso, né? Todos os detalhes pro nosso secretário GCM Carvalho. Conversamos com o comandante da Guarda Municipal de Pacaju, Jorge Luiz. Jorge, as informações, telefone de contato pra quando a gente precisar, necessitar, ligar pra guarda. Fala pra gente. Estamos à disposição, né? Sempre divulgando, estamos atentos pra isso. Logo, logo estaremos mais equipados, mais preparados, né? É sempre bom isso, que a guarda sempre tá evoluindo, fazendo curso. Agora, mais à frente, teremos aí o nosso porte institucional, né? Pela Polícia Federal, fiscalizado pela Polícia Federal. É todo um trâmite, né? Mas se Deus quiser vai dar certo. Precisou da guarda, liga 153. A gente reforça. Ligou pra guarda, também liga pra Polícia Militar, né? A gente tem essa parceria, justamente, o Alex divulga muito isso, né? Ligou pra guarda, também liga pra Polícia Militar, né? E logo, logo também, né? Registrar aqui que tá chegando a central de comunicação, onde vai ser o SECOM, né? A central de comunicação, onde nós iremos direcionar todas as ocorrências com 153. Então, ligou pra guarda, 153, liga pra Polícia Militar, 190, estamos à disposição. Saindo da sala do comandante Jorge Luiz, vamos ali agora falar com o secretário de Segurança Pública do nosso município, José Filho. Vem com a gente. Quando se trata de segurança pública, a gente tem o prazer e a satisfação de sempre estar aqui junto com a guarda, mantendo a população de Pacajú sempre informada. Ao meu lado, o secretário de Segurança Pública do nosso município, GCM Carvalho, que vai passar mais informações sobre o que está acontecendo nesse momento naquela sala ali, mais uma formação pra guarda municipal do nosso município. José Filho, bom dia, seja bem-vindo ao programa Ponto a Ponto. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores, né? Satisfação imensa receber vocês aqui na Secretaria de Segurança Pública. Bom, esse curso, né? A gente começou o curso no dia 11, antes de ontem, e são cinco dias só de curso, termina agora dia 15, na sexta-feira. É um complemento, Paulo Ricardo, do nosso curso de formação, que já foi realizado há algum bom tempo atrás. Só que faltou uma disciplina, a Polícia Federal é muito rigorosa, ela fiscaliza mesmo. As instituições guardas civis em todo o estado do Ceará, e ela fez uma notificação, né? Pra secretaria, alegando que no curso de formação dos guardas civis, faltou uma disciplina, né? Então, de imediato, eu chamei o comodante da guarda, a gente reuniu todo o corpo da guarda, né? Mandei ofício pra Polícia Federal, comunicando a eles que o curso, né? Essa disciplina que estava faltando, a gente ia começar no dia 11, que foi ontem. Então, a gente começou esse curso no dia 11, como eu já falei, termina dia 15, né? E com isso, a gente fecha o nosso ciclo do curso de formação da Guarda Civil Municipal de Pacajus. Esse complemento, essa disciplina, ela é em cima do módulo 3 da grade curricular da Senasp, onde a grade curricular da Senasp, ela tem todos os requisitos dos cursos de formação das guardas civis do estado do Ceará e do Brasil. Então, Paulo, é só um complemento, mas que nós fomos obrigados a parar toda a instituição para que a gente possa finalizar esse curso de formação da Guarda Civil. São investimentos e capacitações cada dia mais na segurança pública do município de Pacajus. Conversamos agora com o secretário de Segurança Pública, GCM Carvalho, algo mais, né, filho? É, só passar também para a população, que esse complemento do curso, é bom salientar que é para o nosso termo de cooperação com a Polícia Federal, que posteriormente a isso, o prefeito vai estar assinando esse termo de cooperação, e com isso, nós vamos se tornar a terceira guarda no estado do Ceará a ter o poste da instituição. Zé Feio, já já começa a valer as ligações para 153. 153 vai ficar só realmente para as ligações diretas. O celular, aquele número que a gente sempre divulga, ele está saindo do ar. A gente tem já uma previsão para quando essa sala das ligações do 153 vai funcionar? Pronto, a sala, o SECOM, ele já está funcionando, né? Então a gente pede à população, né, hoje o cara da empresa ficou de vir fazer a instalação dos rádios das viaturas, como também da central de comunicação, nós estamos aguardando ele, ficou de vir hoje para começar a instalação dos rádios. Assim que a gente instalar esses rádios, né, e distribuir para as equipes, nós vamos cortar o número da viatura. Toda ligação de ocorrência e de denúncia tem que ser direcionada a 153, que o 153 vai passar via rádio para as viaturas para atender as ocorrências. Então, creio eu que no decorrer desse mês, a gente finaliza com o nosso centro de comunicação. Zé Filho, agradecendo aqui mais uma vez, sempre que a gente procura vocês, você disponibiliza o tempinho de vocês para passar informações, manter o município de Pacajus atualizado na área de segurança. Obrigado. Eu que agradeço, dispõe, estamos tendo à disposição. Com imagens de Davidson Carvalho e Paulo Ricardo para o programa Ponto a Ponto na TV.